A coordenação de laboratório é responsável por definir a característica técnica dos produtos que serão adquiridos para o diagnóstico da ADST, AIDS e hepatites virais, assim como dos produtos para o monitoramento clínico desses agravos. Os testes adquiridos, eles precisam ter o registro na Anvisa e precisam ter a qualidade mínima necessária para que possa ser feito o diagnóstico e o monitoramento clínico com segurança. Os testes rápidos, por exemplo, que tem o registro na Anvisa, eles também passam para uma avaliação da qualidade desse produto, para que a gente possa garantir que o que está descrito na bula é realmente o que ele é na vida real, podemos dizer dessa forma. Então a gente tem uma avaliação da qualidade desse produto e a gente faz depois uma avaliação lote a lote também do produto que é entregue. Isso é muito importante porque nos dá segurança, principalmente no momento em que nós passamos pela ampliação do diagnóstico no Brasil. Então hoje o que nós queremos é que toda e qualquer pessoa que tenha feito uma capacitação, seja ela à distância ou presencial, possa realizar um teste rápido no Brasil. Para garantir um diagnóstico seguro, o departamento publicou então portarias que guiam um profissional de saúde a realizar esse diagnóstico na ponta. Nós temos, por exemplo, a portaria do HIV, que é a portaria 29 de 2013, que ela acompanha um manual técnico para o diagnóstico da infecção pelo HIV. Nesse manual são encontrados ao menos seis fluxogramas que auxiliam o profissional a fazer o diagnóstico. Dentro desse manual, o que mais nos interessa na atenção básica é o fluxograma que utiliza os testes rápidos para o diagnóstico. Então, ao utilizar dois testes rápidos para o diagnóstico do HIV, é uma forma segura de se fazer esse diagnóstico e de se garantir que aquele paciente realmente é um indivíduo HIV positivo. Mas complementar a esse teste, é importante que se realize a carga viral. Não somente nos fluxogramas que utilizam o teste rápido, mas em qualquer outro fluxograma do manual. É realizado, então, um teste de carga viral, que é um teste que detecta o RNA do HIV naquele indivíduo e é, portanto, um teste extremamente sensível. Então, na atenção básica, o que pode ser feito é a realização do primeiro teste rápido. No caso desse teste rápido ser positivo, realiza-se um segundo teste rápido. Este teste, também sendo positivo, já pode ser solicitada uma carga viral. Essa carga viral, ela complementa o diagnóstico e ela confirma, portanto, a infecção, além dela ser, também, um teste que já quantifica o RNA do HIV nesse indivíduo. Então, o indivíduo, ele já volta, já retorna a uma consulta com o diagnóstico e com a carga viral dele já definida, trazendo, assim, maior agilidade para o sistema de saúde. Então, é importante que este fluxograma, ele seja implementado na atenção básica. Para que possa-se capacitar essas pessoas na realização dos testes rápidos, o departamento montou, então, uma plataforma que é chamada Telelab. Essa plataforma, hoje, ela tem não somente cursos para o diagnóstico, mas ela tem cursos como avaliação externa da qualidade, ela irá ancorar cursos para o monitoramento do HIV. Então, nessa plataforma, que é www.telelab.aids.gov.br, qualquer profissional pode acessar, fazer o curso, se certificar para que ele possa realizar o teste rápido com segurança, e também ele pode utilizar essa plataforma para dar cursos de multiplicadores. Muitos estados e muitos municípios ainda fazem cursos de multiplicador e você pode usar a plataforma Telelab como base para fornecer esses cursos. A gente vai falar um pouquinho agora do que tem na plataforma Telelab para que todos possam conhecer melhor. Criado em 1997 pelo Ministério da Saúde, o Telelab é uma plataforma de ensino à distância voltada para o treinamento de todos que tenham interesse em aprofundar seus conhecimentos na área de DST, AIDS e hepatites virais. Esse projeto, que já ganhou dois prêmios, tem atualmente disponíveis 13 cursos que abordam os temas de forma simples e clara, favorecendo a aprendizagem e o repensar da prática profissional. Todos os cursos estão atualizados. Todos esses cursos são eles, avaliação externa da qualidade, biossegurança, coleta de sangue, diagnóstico das hepatites virais, diagnóstico do HIV, diagnóstico de sífilis, doença de chagas, doença falciforme, equipamentos, na inséria gonorréa, técnicas de coloração de grã, tuberculose e teste rápido com fluido oral para ONG. Todos esses cursos estão disponíveis na internet no site www.telelab.ides.gov.br, agora também com acesso a celular e tablet. O Ministério da Saúde utiliza o Telelab como ferramenta para o treinamento, com o objetivo de garantir a universalização do acesso ao conhecimento técnico para o diagnóstico de diferentes agravos. E aí Obrigado.